Olá, sejam bem-vindos! Se você é novo por aqui, já se inscreve. E hoje eu vou falar de um assunto que sempre me pedem aqui no canal, que é sobre parto, sobre bebês. E eu vou falar sobre esse assunto. E uma das inscritas aqui do canal entrou em contato comigo pelo Instagram e pediu que eu fizesse uma resenha dos livros que eu tenho aqui, né, que eu já indiquei em um vídeo que eu fiz pra vocês falando sobre parto. Mas muita gente tá sem grana pra comprar os livros, tem muita gente que não tem acesso aos livros, né, ou não entrega na cidade que mora e acaba sempre me perguntando sobre os livros, onde eu acho pra comprar, me manda um link e tal. E, gente, eu não comprei esses livros, tá? Esses livros aqui, ó, eu ganhei no meu sogro quando eu tava grávida do Matias. Então eu não comprei. Então por isso que eu não vou saber te falar, olha, tá o lugar, sabe? Eu nunca, assim, fui a fundo, pesquisar aonde você conseguia esses livros. Enfim, vou fazer então uma resenha sobre esses livros e vou falar um pouquinho pra vocês, né, sobre como é que isso vai funcionar nesse vídeo. Os livros que eu tenho são quatro e eu vou tentar fazer a resenha de todos eles, né? Gente, dá trabalho fazer esse tipo de vídeo, mas eu vou tentar, tá bom? O primeiro que eu tenho aqui, eu vou falar pra vocês, que é uma que o pessoal sempre pergunta, que é o Parto Sem Dor, do Pierre Valari, ó, esse aqui, não, Velay, nossa, eu tô falando errado. E eu vou fazer a resenha dele. Vou fazer a resenha desse daqui, ó, como nasce o bebê, né? Esse aqui é bem legal, porque ele vai falar bem, assim, da anatomia do parto, de você ver como é que funciona o teu corpo, que muitas mulheres, gente, não sabem disso, e isso é primordial pra você fazer um parto e ter um parto tranquilo e até mesmo sem dor. Você vai ver que um livro acaba ligando o outro. E é legal porque ele tem, ó, ele tem algumas imagens, ó, de como que é, né, a saída, por exemplo, aqui do bebê. E ele mostra, né, as imagens, e são bem legais, tem ilustrações. Mas, enfim, é um vídeo que vai, é um vídeo, é um livro que ele conta bem, assim, sobre o processo do parto, né, como que é o bebê dentro da barriga, enfim, é bem legal. Outro livro, que é esse aqui, que é o Nascer Sorrindo, esse é um livro que o pessoal também pede bastante, tá? E é muito legal também, ele tem várias imagens, ai, gente, umas imagens lindas, dá até vontade de ter outra, ó. Olha aqui, uma coisa mais fofa, gente. Falando dos bebês, né, que não tem necessidade deles chorarem quando eles nascem, que não tem necessidade de ser uma coisa, assim, né, como é que eu posso dizer, invasiva. Então, enfim, é linda, as imagens são lindas. Enfim, é um vídeo, é um livro, eu tô falando vídeo toda hora, é um livro muito bom, então também vou fazer desse. E, por último, vai ser esse aqui, que é o Parto de Cócoras, que sim, é a melhor posição pra você ter um bebê, mas ele vai sugerir várias outras aqui, e é bem legal também, e como que isso é importante, né, no nascimento, e pra ajudar nós, mulheres, pra não romper o períneo, pra ter um parto mais tranquilo, pra que o bebê nasça mais rapidamente. Enfim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a resenha desses livros, eu vou dividir eles por partes, não por capítulo, pra conseguir entregar logo, né, porque tem muita mãezinha aí que já tá grávida de seis meses e tá pedindo pra eu fazer esses vídeos. Então, eu vou fazer, e eu vou dividir, então, por partes, tá? Então, eu vou pegar cada livro aqui, vou dividir, assim, mais ou menos pelas partes que eu acho legal, provavelmente eu vou dividir por umas três partes aí cada livro, e vou fazer, então, os três vídeos aí de cada livro, tá? São quatro livros, então vão dar aí mais ou menos uns doze vídeos. Eu pretendo postar fora do horário padrão aqui do canal, tá? Então, vai sair em qualquer dia da semana, exceto quarta e sábado e segunda, que são já horários estabelecidos aqui dos vídeos, da programação do canal normal. E esse daqui vai ser tipo um vídeo extra, que eu vou postar nos outros dias da semana, né, que estão livres, e no mesmo horário, provavelmente às 18 horas, ou a hora que der, eu posto os vídeos, tá? Vou tentar gravar já assim. Ah, gravo sobre um livro, já divido em três partes e já posto pra todo mundo poder assistir. E é isso que eu queria dizer com esse vídeo, né, mas uma coisa que eu quero deixar aqui pra todo mundo pensar sobre o parto, principalmente essa questão do parto sem dor, todo mundo me pergunta, tem vários mecanismos no nosso corpo que a gente pode usar pra minimizar a dor ou até zerar ela, né, e não é porque a gente tá sentindo o nascimento do bebê que precisa ser dor, né, doía, eu não senti dor, gente, foi uma coisa assim, sei lá, surreal e deu certo, e é uma coisa que eu gostaria que todas as mulheres pudessem ter, sabe, um parto tranquilo, rápido, sem dor, você saber o que fazer, e uma das coisas que me ajudou muito foi a respiração, e ele vai falar da respiração nesse livro, e em todos eles praticamente, a respiração foi muito importante. Então, é uma das coisas que a gente vai ouvir bastante, em todos esses vídeos que eu vou fazer, é isso, é falando sobre respiração. Sempre que vinha aquele empurrão do Ian, não era nem uma contração, era um empurrão mesmo, porque ele já meio que tava nascendo. Então, vinha um empurrão, eu respirava pra fora, muito fundo, eu pegava todo o ar que eu podia, eu respirava pra fora, muito fundo. Então, praticamente, eu sentia minha barriga endurecer, mas eu não sentia dor, sabe, é uma coisa, assim, tão incrível como tá ligado com a nossa respiração, com a nossa mente. Então, assim, depois do parto do Ian, eu descobri que você não precisa ir pra partolândia, você não precisa sofrer pra ter um bebê, né, tem partos que sim são mais sofridos, acontecem algumas intervenções, né, que são necessárias, mas na maioria, gente, dos partos, isso não precisa, não é necessário. Enfim, então eu espero que vocês gostem dessa nova série aqui no canal, já compartilha com as mamães, eu pretendo partir de semana que vem, se tudo der certo, já começar a lançar os vídeos pra ajudar aí todo mundo, tá bom? E algumas pessoas me deram a ideia de escanear algumas partes e mandar. Eu não tenho scanner e é muito difícil esse tipo de trabalho, e agora com essa quarentena, então, gente, não rola. Eu acho que por enquanto eu vou tentar fazer os vídeos, tá? Aí futuramente a gente vê como é que a gente consegue, ou até talvez, quem sabe, entrar em contato com essas editoras e eu tentar alguma coisa aqui, ou algum link pra vocês pedirem o livro. Não sei, vou ver o que eu posso fazer em relação ao livro. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi rapidinho, foi só pra avisar mesmo sobre esse assunto. E tchau! Um beijo aí pra vocês e pra esses bebezinhos aí na barriga. Um beijo aí pra vocês.